Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. Acabou já faz um tempinho, Palmeiras... Na verdade, é melhor aqui um Palmeiras 3 e a gente fez uma live depois do jogo, como a gente sempre faz, né? Uma a gente, na verdade, tá fazendo ultimamente. Mas você que é da TV Alviverde, você que é inscrito mais antigo, você sabe que o pós-jogo verdadeiro, o pós-jogo raiz é esse aqui, mano. É esse aqui gravado que eu faço já há um tempo. Mas eu não vou falar tanto da partida em si, eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro é que eu acho que essa campanha que a gente tá fazendo tem tudo pra ser histórica. São três jogos com nove pontos e quinze gols marcados. E a gente alongou a nossa sequência de jogos invicto como visitante pra 17. E eu acho que a gente termina, pelo menos essa fase de grupo ainda, invicto, né? Cara, é um volume de jogo... Os adversários são fáceis, mas o Palmeiras tá fazendo a sua parte. É um volume de jogo muito grande, seja com titular, seja com reserva. É uma série de chances criadas. Infelizmente, também uma série de chances perdidas. E aí, eu quero entrar no assunto Rony. Porque, ao mesmo tempo que o Rony é histórico, ao mesmo tempo que o Rony é importante, ao mesmo tempo que o Rony tem estrela, ele também consegue dividir muitas opiniões e deixar o torcedor puto da vida com as atrapalhadas que ele faz. O Rony, vamos lá, só nesse jogo. Ele saiu na cara do gol, na cara do goleiro. Ele e o goleiro, a bola pingando. E ele errou completamente o chute, ele deu na mão do goleiro. E o Rony é praxe. Sempre que ele sai na cara do gol, ele não consegue fazer. Ele não consegue vencer o goleiro. Pode pegar os vídeos, pode pegar as jogadas, ele não faz. Depois, ele faz aquele golaço de cabeça. De primeira, um cruzamento forte. Ele consegue direcionar a cabeça pra ela ir certeira no gol. Aí, teve o lance do Verão ainda no fim do primeiro tempo. Nem acho que foi um gol tão perdido assim, mas talvez desse pra fazer coisa melhor. Ele chutou, a bola resvalu no goleiro e o Zaguerenda atirou em cima da linha. E entra o lance capital. O Verão dá o passe pra ele. Ali já tava 2x0, mas o Emelec tinha um pouco mais de volume no segundo tempo. E, cara, não dá pra entender o que ele fez. É uma bola rasteira, beirando o chão. É só você chegar de perna esquerda ali, dar uma conferida, dar uma cumprimentada na bola. Faria o gol. Ele abaixou pra dar de peixinho. Pegou com o curuto. A bola subiu. E, cara, não é de hoje esses lances que ele faz. Porque, se a gente for lembrar de algumas situações, é cada jogo ele tenta dar uma bicicleta. Eu lembro... Puta, que jogo que foi que ele terminou o jogo dando uma tetada na bola? Acho que foi contra o Ceará. Que a bola veio na área e ele mergulhou de novo pra dar um peixinho. Acabou batendo com a teta na bola. Então, cara, eu não sei o que passa na cabeça dele. Se ele quer fazer lance plástico, se ele quer fazer um negócio bonito, se ele quer fazer graça. Não consigo entender. Porque é só fazer o simples, cara. Chega, bota a porra do pé na bola, faz o terceiro gol. Já passou o Alex na artilharia? Abre margem. Abre margem pros outros. Mas não. E aí, cara... Eu sei que tem muita gente que vai me cornetar aqui. Não vai ter jeito. Mas o Rony, ele traz uma dualidade muito grande quando você vai falar dele. Porque você... Eu... Você não. Eu. Vou trazer pra minha pessoa, tá? Eu acho o Rony extremamente importante. Eu acho que ele funciona bem nesse esquema do Abel. Mas, ao mesmo tempo que ele é importante, Ele é... É certeza que ele não é o cara que a gente precisa. Porque se ele sai da área, ele praticamente... É muito raro ver ele acertar uma jogada. Ele mais estraga a jogada do que acerta. E dentro da área, ele mais perde gol do que faz. É que o Palmeiras cria muito. O Palmeiras tem um volume de jogo grande. E aí, né... De cinco chances, pelo menos uma, ele vai acabar guardando. Como foi hoje, né? Como funcionou hoje. Mas, cara, é um negócio que, assim, é... O Rony, porra, fez aquele gol bonito. Eu me empolguei até. Postei lá no meu Instagram. Falei, porra... Da mesma forma que eu amo o Rony, às vezes eu fico puto com ele. Mas ele é histórico. Ele tá na história do Palmeiras e... É o maior atilheiro, ponto. Os outros precisam chegar. Os outros precisam passar. Hoje é ele. Só que, cara, a gente fala bem. A gente se anima. E, ao mesmo tempo, a gente vê que... Porra, bicho, não é jogador pra estar ali, né? Imagina que a gente tivesse um atacante melhor aproveitando essas chances que ele tem. E eu tô falando isso não é por causa do jogo hoje contra o Emelec. Porque o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo. Até sobrou. Podia ter tido uma vitória mais tranquila. Mas não teve. Porque no segundo tempo, onde o Emelec entrou melhor, a gente teve a chance do terceiro gol. Não fez. Acabou tomando na sequência por um erro individual do Mike. Mas erros acontecem. Tá todo mundo sujeito a erro. Todo mundo pode falhar. E aí o Emelec cresceu no jogo. Quase empatou. Sendo que a gente podia ter matado o jogo. Sendo que, contra o River Plate, aqui em São Paulo também, o Rony saiu na cara do Armani. E não fez o gol. E se a gente tivesse feito um a zero aqui no Allianz Parque? Será que o River teria todo aquele volume de jogo? Criaria todo aquele cenário catastrófico e quase eliminaria a gente? Se tivesse saído com um a zero? Eu acho que não. Então, é por isso que eu critico. Por isso que eu reclamo. Mas eu sei reconhecer a importância dele. Até porque lá na Argentina, quem fez o primeiro gol contra o River foi ele. Então, percebam também o quanto é difícil você se prontificar a falar sobre o Rony. É complicado. Porque da mesma forma que vai ter uma série de caras que vão concordar com você e dizer, porra, é verdade. O Rony perde gol pra cacete. Vai ter aqueles outros caras que vão falar, pô, tá louco? Você tá criticando o Rony? Você é corneta? Você é não sei o quê? Então, é isso, cara. É muito difícil falar sobre o Rony. Porque ao mesmo tempo que ele é necessário nesse esquema e ao mesmo tempo que ele é importante, ele não é o cara pra tá lá. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço e valeu.